Um encontro que vai acontecer nesta noite reúne lideranças do PSDB, um importante partido político no cenário nacional. Ele deve falar sobre estratégias diversas dentro da administração pública e objetivos para o ano que vem. Eu converso com o Guerino Balestrassi, ex-diretor do Bandes, empresário e um dos líderes do partido e que vai estar no encontro de daqui a pouco. Guerino, é uma honra para a TV Sim tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço, Zé. Parabéns à TV Sim. Pois é. Hoje um encontro importante. Daqui a pouco a movimentação já vai estar centrada lá no Guararema Clube de pessoas que querem conhecer mais dos objetivos do PSDB. O que está reservado? Bom, nós fazemos política o ano todo, o dia todo, mas algumas pessoas só entram no processo no período eleitoral. Nós estamos trabalhando a conscientização da política, a importância da política e a importância de os governos também ter, nos governos, quem fiscaliza e quem governa. Esse debate surge em vários temas, inclusive das realidades locais, o que está acontecendo, quais as demandas que estão surgindo para os municípios, para os gestores, o que nós podemos fazer para acelerar a administração pública, tanto municipal, estadual e também sob a égide federal. E nós trabalhamos, assim, a junção dos políticos da região ligados, que tenham parceria conosco. Muitos pré-candidatos da região vão vir aqui hoje e além de pessoas, lideranças estaduais, como é o caso do César Conago, é o caso do Luiz Paulo, do Marques Filho. Vamos ter também a presença virtual do Aécio Neves, que ele tem uma recomendação, um recado aqui para o povo de Linhares da região e vamos debater o modelo de desenvolvimento. O senhor considera que esse encontro vai colocar mesmo para a sociedade aquilo que realmente quer o PSDB? Será a grande oportunidade, pelo menos, para esta micro região? Nós estamos coletando informações. Esse é o sétimo encontro, já tivemos em Cachoeiro, em Venda Nova, Itapemirim, vários municípios regionalizados, micro regiões. E nós estamos coletando sugestões para que a gente coloque no programa de governo que vamos realizar, registrar em cartório lá na frente. Mas precisa de ter esse diálogo e também precisa de mostrar para a militância interna do PSDB qual é o projeto. Nosso projeto de candidatura a presidente, candidatura a governador, as candidaturas a deputados estaduais e federais, qual é o clima, o ambiente, como que nós vamos fazer o contágio, a alegria de uma campanha, já que a sociedade está muito despolitizada, está muito insatisfeita. Nós precisamos mostrar que existem políticos e políticos que querem o bem da sociedade, querem trabalhar pelo bem comum, querem fazer o país sonhar, o Estado, os municípios sonharem com coisas melhores, querem dar alegria e principalmente felicidade à população. O senhor mencionou pré-candidatos, até agora são pré-candidatos. E o Goerino Balestrasse, é um pré-candidato já anunciado? A proposta do PSDB é ter candidatura a presidente do Aécio, a minha pré-candidatura ao governo do Estado e também as candidaturas. Então, eu sou pré-candidato ao governo do Estado, estamos trabalhando para consolidar isso. É lógico que a tendência desse ano é uma verticalização mais forte, mesmo que não por lei obrigatória, mas natural. Nós vamos ter três candidaturas aí a presidente, é o que está surgindo, a candidatura da Dilma, a candidatura do Aécio, do Eduardo Campos. E aqui no Estado deve-se reproduzir isso e é automaticamente quem defende essas três candidaturas, como é o meu caso e os outros que vão defendê-la. Então, é um trabalho natural que está surgindo e isso é muito bom para o país, Oséias, porque vai definindo um estágio na nossa sociedade que fala assim, esse governa e esse fiscaliza. Você vê, outro dia nós tivemos 100 mil pessoas na cidade de Vitória, no movimento, um grande movimento, eles não tinham a quem entregar um documento. Por quê? Porque perderam-se os referenciais. Ah, esse aqui é governo, esse aqui é fiscaliza. Quer dizer, às vezes uma pessoa... A ideia do PSDB é recuperar um pouco disso, então? Recuperar esse modelo de que tem uma estrutura de quem governa e quem é oposição. Não por ser oposição por oposição, quem governa e quem faz a fiscalização. Porque é por intermédio dessa fiscalização que nós podemos estar diminuindo o custo do Estado. Hoje, você tem muita cooptação. Às vezes você tem um deputado lá que faz uma crítica, no outro dia ele é chamado para uma conversa, emprega alguém. Essas coisas de cooptação precisam acabar na política. Precisamos ter lado, precisamos ter posição, tá certo? Isso é fundamental. E é isso que nós estamos pregando no Brasil e aqui no Estado. Agora, o que o senhor espera do povo linharense? A gente está vendo aí uma mudança na política, no cenário político, em todos os lugares. O que o senhor espera de ver no povo linharense? Eu espero que a gente consiga formar mais lideranças, fortalecer as instituições, politizar a cidade mais para que as pessoas não sejam muletas de políticas picaretas. Nós temos que formar pessoas com consciência política, com visão estratégica, com uma conexão com o futuro do que é bom para a sociedade. Isso é fundamental. É o preço do arroz, o preço do feijão, sabe? Os problemas sociais se dão pelo bem ou pelo mal, pela política. Nós precisamos resolver isso e colocar pessoas boas, motivadas, alternar, criar a gente lideranças novas, renovar a política e renovar os políticos, que é fundamental. O povo, alguém pode não ter conhecido ainda o Guirino Balestrace, aqui na cidade de Linhares, ou quem está acompanhando o JS Notícias, mas o Guirino Balestrace, ele esteve em dois mandatos de prefeito em Colatina. Quais foram as suas principais experiências políticas? Olha, eu só fui prefeito de Colatina durante dois mandatos, depois assumi a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, assumi a presidência do Banco de Desenvolvimento, fui vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o meu perfil está muito ligado aos municípios, a visão do poder local, a do endógeno, a do local, o fortalecimento dos arranjos produtivos, e eu trabalhei isso em Colatina. Eu falava que quem tinha que resolver o problema da cidade não era o prefeito, era a sociedade. Ela se envolveu, para você ter uma ideia, Osés, Colatina tinha metade da cidade estava sem calçar. Eu falei, eu preciso que a sociedade se envolve. 60% dos calçamentos da cidade foram feitos pela comunidade. São exemplos de participação ativa, que fizeram com que valorizasse os terrenos, valorizasse o recurso próprio dele, o bem que ele tem. Então, essas soluções que nós apresentamos durante esses seminários, são soluções acopladas às sugestões da sociedade de Linhares, que nós vamos, com certeza, aplicá-las, caso tenhamos êxito. Vamos voltar no evento que vai acontecer daqui a pouco. O Linhares, de repente, vai ter a oportunidade de ver caras de Linhares, caras novas, aliás, de Linhares, sendo apresentadas daqui a pouquinho, ou não? Sim, vamos ter lá pré-candidatos a estadual, a federal, lideranças da região, outras pessoas que querem entrar na política, se motivarem, vão ter vários depoimentos. É o que normalmente está acontecendo nos nossos encontros. Nossos encontros não é para toda a sociedade, quem quiser lá vai ser bem recebido, mas é um encontro para a gente atender a demanda nossa, nós motivarmos o PSDB de um novo projeto, de criar uma consciência política, socializar essa informação e, principalmente, motivar para a política essa formação de nova liderança. Olha, eu, quando disputei a eleição em Colatina, em 2000, eu não era conhecido nem por 5% da população, acabei sendo eleito prefeito. Quer dizer, nós fizemos uma renovação e também criamos um ambiente para que muitas pessoas surgissem na política. Isso foi muito importante, essa renovação. E esperamos que isso aconteça em muitos municípios, porque a renovação é constante, ela é permanente. E isso pode acontecer cada vez mais em Linhares, cada vez mais na região, no Estado e no país, porque política é uma corrida em que nós precisamos passar o bastão. Isso é fundamental e precisamos passar o bastão para pessoas dedicadas, motivadas, competentes, acima de tudo, e que tenha um sentimento com a sociedade, uma relação com a sociedade, uma relação com as instituições, uma relação muito presente com as pessoas, porque você tem que definir que as pessoas querem ser felizes, sabe? Felicidade, ela se fundamenta no contato, na relação de poder também, mas é principalmente na relação de contato, na presença, nos serviços públicos funcionando, até para a sua ociosidade, seu lado Z, isso é fundamental. A sua liberdade de falar, de agir, isso é muito importante. É isso que nós queremos construir. Para a gente fechar, então, o senhor falou das micro-regiões, várias reuniões já foram feitas pela militância do PSDB aqui no Estado. Outras ainda estão por vir? Sim, nós vamos ter outro encontro agora em São Gabriel no dia 23 e vamos ter um encontro em Colatina no dia 7 de dezembro, que vai ser o último desse ano. Muito bem, quero agradecer a sua presença aqui no JS Notícias. Muito obrigado, Zé. E o Guerino Balestrasse agora sai daqui, vai para o Guararema Clube, onde vai ter um encontro muito importante com a sociedade linharense. O JS fica por aqui, você fica agora com mais uma edição do Sala News. Tenham todos uma ótima noite. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti